Olá pessoal, estamos de volta, aqui estamos de volta, aqui no canal do Dicas Terceiro Setor. No primeiro canal me apresentei, primeiro áudio, vídeo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os meus dois artigos que eu publiquei. Eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de ler, de escrever. Desde a infância eu lia bula de remédio, eu lia várias coisas, e enquanto outras crianças estavam com seus brinquedos. Não que eu não tenha tido meu período de infância, mas eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre tive um desejo, e tem ainda o desejo no meu coração, de ter algo meu próprio. Mas eu não sabia por onde começar. Em 2018, 2017, finalzinho de 2017, 2018, eu conheci a editora Diálogo Freiriano. Eu conheci o Ivo e o Ivânio, pessoas super bacanas, conheci pelas redes sociais, materiais, né? A gente não se conhece pessoalmente ainda, e eles publicam artigos, né? Então, todos os seus materiais, dissertação, TCC, enfim, tese de mestrado, eles podem publicar. Tem um custo por isso, mas isso é bacana porque isso solidifica o teu trabalho, isso dá credibilidade, e como o Ivo e o Ivânio sempre procuram falar, publicar abre portas, né? Então, eu publiquei dois artigos em 2019, e eu queria compartilhar aqui com vocês. Depois, quem se interessar, eu tenho eles em e-book, e eu posso enviar para vocês também por um preço bem acessível, ok? Então, esse foi meu primeiro, meu primeiro artigo publicado, DNA da Educação. Pode ver o tamanho dele, a espessura, ele é enorme, é bem, bem complexo mesmo, e tem vários artigos aqui dentro, várias dissertações, TCCs, enfim, teses, que são coisas muito boas. E nele também está o meu artigo. O meu artigo está na página 317, e quando eu recebi ele, foi com muita alegria que eu recebi esse artigo. Eu fiquei, assim, muito, muito emocionada. Aqui, ó, pode ver, o nome é Suzana Barbosa, da Silva Max. Eu fiquei muito emocionada de ter visto o resultado do trabalho de cerca de seis meses de preparo desse TCC. É mais ou menos isso, mais ou menos o tempo que a gente leva, né? Quem sobreviveu no TCC já sabe como que é para preparar isso, né? Bem, bem complexo. Mas foi motivo de muita alegria. O tema do meu TCC, que virou o artigo, ele diz assim, inovação e criatividade no terceiro setor, deixa eu baixar aqui, sobre a ótica freiriana e da administração estratégica de Peter Drucker. Então, vou repetir mais uma vez. Inovação e criatividade no terceiro setor, sobre a ótica freiriana e da administração estratégica de Peter Drucker. O que eu fiz? Eu quis juntar um pouco, falar sobre educação, tendo como referência nosso nosso pai, Paulo Freire, porque eu sou estudante de Paulo Freire, e eu defendo mesmo a pedagogia de Paulo Freire. E como eu fiz gestão empresarial, eu também quis juntar a importância de inovar na área da educação, tendo uma referência, mas tendo uma organização, que é um planejamento também com uma referência da administração, que é Peter Drucker, pai da administração. Então, eu falo nessas páginas, cerca de 15 páginas, eu estou falando um pouquinho sobre como inovar. E aqui tem dicas muito bacanas, para quem deseja trabalhar em rede, no terceiro setor, para quem deseja desafiar, para que os projetos realmente sejam relevantes, ok? Então, esse foi o meu primeiro artigo publicado. Ele saiu ano passado, em meados de outubro. No finalzinho do ano, de 2019 também, perdão? Eu publiquei um outro artigo, que saiu em dezembro, nesse livro aqui, ó, Rumos da Educação. Ele é menor que o DNA, mas também tem um material muito complexo, muito bom, bastante coisas que temos aqui dentro. Nesse artigo, nesse grupo aqui, eu publico o meu TCC, que eu tive a experiência de desenvolver, quando eu me formei em teologia. A minha primeira formação foi em teologia. Eu me formei em teologia em 2000, 2007, isso. E o meu título do meu TCC, que eu coloquei aqui, foi Educação Social, uma visão teológica com base no Pacto de Lausanne, Suíça, 1974. Tenho total respeito a todas as religiões, eu sou uma pessoa muito aberta a diálogo, né? Eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha religião, sou protestante, mas respeito a todas as religiões, porque a gente está dentro de um país que é laico, né? Agora, como a minha formação é teológica da teologia protestante, eu defendo essa teologia do protestantismo e eu falo sobre a importância da educação, da educação social. E pego como referência o Pacto de Lausanne, por quê? A gente vai analisar dentro do Pacto de Lausanne o que foi esse Pacto de Lausanne, você já ouviu falar sobre ele? Qual a importância dele perde uma educação de qualidade dentro do contexto do Brasil. Então, estão aí os meus dois artigos, estão à disposição, quem quiser depois faz contato comigo, vou deixar contato, e aí eu posso mandar o e-book para vocês, tem o e-book dos dois por um preço acessível. E aí você vai ter não apenas o meu artigo, mas o artigo de várias pessoas para você estudar aí e ter enriquecimento à sua vida, tá bom? A dica de hoje é essa, a gente se vê no próximo vídeo. Abraços!